para a morte. O livro de Salmos, capítulo 1, está a dizer aqui, feliz é o varão, porque nós chamamos bem-aventurado, são palavras similares, né? Bem-aventurado ou feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí nós vamos entender que a felicidade do homem, a felicidade de um homem, na verdade, vem de Deus. Porque você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitos bens, você pode ter muito em sua posse, mas se não tiver Deus, faltou tudo. Por isso é que nós vamos ver ricos a se matarem, pessoas em grandes carros a se tirarem a vida, mulheres bonitas com V8, Ranger, mas estão a morrer por dentro por conta da depressão, problemas da alma, problemas emocionais. E você se pergunta, mas eu até, meu Deus, meu jantar é cacuço, arroz com arroz estou a comer, mas eu tenho uma paz no meu coração, eu tenho uma paz tão grande que eu não consigo entender, por quê? Porque Jesus falou, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como a nossa cultura dá. Jesus é o príncipe da paz e o príncipe da paz veio fazer morada em nós. Então nós vamos passar por muitas situações, podemos até não ter o que o que as pessoas mundanas têm, mas nós temos o principal, a principal pedra da esquina, Cristo vive dentro de nós. Então se nós temos Cristo, nós somos felizes. Porque nós sabemos que há uma esperança maior. Há uma esperança. E o segundo ponto é uma vida de obediência e honra. Porque o que você semeia aqui, você vai colher ali. Então quando você tem uma vida de obediência e honra, porque nós estamos a falar de fundamentos. O que são fundamentos? Fundamentos vêm de alicerce, vêm da base. Então quando a tua base não é bem sólida, não é bem constituída, você pode fazer um prédio de oito andares, dez andares, daqui a pouco vai vir um tsunami ou sei lá, alguma coisa da natureza, vai ruir. Porque os fundamentos não foram bem colocados. as construções das nossas vidas, não podem ser como a dos chineses, que não fazem caboclo. Deus quer que a gente faça caboclo. E às vezes o caboclo ou as fundações levam mais tempo que os... Como é que se diz? O acabamento. Que o acabamento, exatamente. Porque o levantar, eu já... Eu apreciei quando estávamos a construir o céu na terra. Porque o terminar da obra é muito mais... Levantar paredes é muito mais fácil do que colocar fundações. Vai brita, vai areia, vai pedra, vai cimento, vai água, uma série de coisas. Então quando você coloca bem as fundações, pode ter certeza que o prédio da tua vida vai demorar tempo. Então Jesus precisa estar na fundação das nossas vidas, precisa ser o centro. Ele deve ser a pedra principal. Eu tenho dito, Jesus não quer ser número dois, Jesus não quer ser número três, ele quer ser número um. Se ele não for número um, esquece. Está mal colocado. Então, uma vida de obediência e honra. Nós precisamos honrar aqui, para mais tarde sermos honrados lá. Você não pode querer colher algo que você não semeou. Está errado, esquece. Esquece. Porque a verdadeira felicidade, para os jovens, não está no sexo. Tenho que fazer sexo para me sentir feliz. Ainda sou virgem. E tal me chamar de quadrada. Tal me chamar de antiquada. De antiquado. Tal me chamar de quadrado. Vale a pena estar num quadrado em que Cristo está lá, do que estar fora de um quadrado sem Cristo. Estás morto. Morto em pé. E tenho que fazer sexo para me sentir feliz. Quem disse que o sexo é que vai te fazer feliz? Porque o sexo, um momento de cinco minutos, acabou. Depois vem a verdadeira realidade. Às vezes, uma gravidez inesperada. E depois, como é que fica? Você não se preparou. Você não se preparou para aquele momento. Como é que fica? Você destrói a sua vida. Às vezes, estavas a estudar. Porque ouviste das tuas colegas, dos teus amigos, que a felicidade é sexo. Você também entra nessa onda. Porque precisamos ter cuidado com os nossos amigos. Cuidado com aquilo que nós ouvimos. Para quê? Para não estragar o nosso futuro. Quem disse que a felicidade está no sexo? É mentira. Eclesiastes 3. Para cada coisa, há um tempo determinado. Há um tempo determinado. Se você está no tempo de estudar, estuda ainda. Estuda ainda. Porque até quando você vai jogar semente na terra, você tem que esperar ela crescer, brotar e dar fruto. Por quê? Porque obedece o tempo. É uma lei natural. E as coisas naturais, ou seja, exatamente as coisas naturais, são sombras das espirituais. É assim que funciona. Muitos jovens. Nesse período de pandemia, então, muitos jovens atrapalhados. Filmes pornográficos, porque a minha alma deseja, a minha alma anseia, porque eu não aguento para sair fogo nas saias, para sair fogo nas calças. E eu desejo, porque eu preciso ser feliz. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. A tua alma precisa ansiar primeiramente pelo Senhor. Porque ele é o verdadeiro fundamento da tua felicidade. Sabe o que que Davi falou? Assim como a sentinela anseia pelo romper da manhã, assim a minha alma, Senhor, anseia por ti. Amém. O desejo da alma de Davi estava primeiramente pelo Senhor em buscar a Deus. Deus. Você está dizendo, eu preciso ser feliz. Eu estou na igreja, mas não estou feliz. Eu estou não sei quem, mas não estou feliz. Minha querida, se você não colocar Cristo, como eu queria tanto falar para as mulheres, se você não colocar Cristo em primeiro lugar, como a pedra principal da tua felicidade, nada mais vai te satisfazer. Deixa eu vos contar um segredo. Tem pessoas que disseram, Amém. Amém.